Vamos saber um pouco mais de moda com Júlia Nariza hoje. Tudo bem, Jú? Tudo bem, Cátia? E você? Tá linda hoje. Obrigada. Muito linda. Obrigada. Amei esse look. Obrigada. Vamos mostrar, começando, vamos mostrar já São Paulo Fashion Week. Quem acessou e quem errou também, hein? Vamos ver a primeira, quem é daqui hoje? Nossa, a primeira escolhida. Cadê? É, acho que a moça resolveu não aparecer. Vamos ver na terceira tentativa. Paola Oliveira apareceu. O que você achou da roupa dela? Apesar do branco ser predominante, né? Num look mais pro all white, a bolsa também é clara, com a espadrilha. O look não a valorizou, Cátia. Tá estranho, né? As peças são amplas, a camiseta, a calça, tipo, pantalona. Então, eu não considerei certo, não. Considero errado, porque eu acho que a roupa tem que valorizar a pessoa, né? Você acha que se ela tivesse com essa pantalona soltinha, mas uma camiseta mais justinha, ficaria melhor? Ficaria melhor. Poderia usar até pra fora, uma camisetinha em ar, né? Um trapezinho, sem ser pra dentro, como ela fez. Tá tudo muito amplo, não tá bacana, não. E a calça também tá curta, pra o sapato que ela escolheu, né? Porque a gente tem que mostrar dois dedinhos da plataforma, no máximo, quando tiver com uma pantalona. Ou deixar quase encostar no chão. Então, errou, Paulo Oliveira, dessa vez. Vamos ver a próxima. São Paulo Fashion Week. O que você achou dessa turminha? A gente tá analisando essa moça aqui, ó, tá? Com essa saia com a franja. Isso. A gente tem a saia de franjas em suede camurça, que é uma tendência. Ela complementa com acessórios pretos, né? Uma regata e uma sandália, bem bonita, por sinal, ó. Com tornozeleira e desenhos geométricos. E uma bolsa no tom da saia. Eu adorei o look e achei super bacana. Tá certa, então. Tá certa. Muito bem. Aproveitando que estamos falando do São Paulo Fashion Week. Juliana Arisa foi lá. E o Rick também. Vamos ver o que eles encontraram? Vamos ver? Vamos lá. Rodô. Programa Mulheres, eu e Juliana Arisa, São Paulo Fashion Week, Moda Outono e Inverno. 2016, é isso aí. Juliana Arisa, aqui. Vamos falar com Constança Pascolato. Vamos falar com Camila Queiroz. Vamos falar com pessoas com looks bem diferentes também. Vamos. Essa edição do São Paulo Fashion Week comemora 20 anos. E o São Paulo Fashion Week retorna à Bienal do Parque Ibrapoera. João, eu acompanho vocês, o Supla, tal. E eu acho que tem um estilo, assim, super marcante e bem legal. Vocês têm stylist ou não? Parte de vocês mesmo? Vocês escolhem os looks? É, não. Não tem stylist. O Supla é super ligado, né? Nessa coisa de roupas, tal. Então, ele ajuda bastante e aí nesse meu projeto solo, eu mesmo que cuido, mas tem umas amigas também que ajudam. Mas o seu look de hoje está super legal. Você escolheu sozinho? Alguém te ajudou? Obrigado. Esse aqui eu escolhi sozinho. Esse aqui eu comprei até durante uma turnê que a gente fez em Berlim. Juliana, olha a fenda do vestido. Não, gente. Poderoso, né? Cadê a sua fenda, mulher? Mostrar aqui, né? O tchê-tchê-tchê, o tchê-tchê-tchê. É, mas às vezes eu uso um short muito curto, a mulherada fala, pela diversidade, pra usar coisa tão curta. Meu amor, idade está na cabeça, meu bem. É só no close, ostentação. Você usa o que você quer. Eu usava ainda um cabelo até aqui, a bunda, que você é bonita, fazia um cacho assim poderoso, coisa meio Maísa, meio Maria Carey. Ai, eu acho chique. Ai, ô, Juliana Arisa, agora, faz agora. Ai, fiquei louca. Eu fiquei louca, bagunça. Ai, fiquei louca, gente. Olha o frisadinho, olha o frisadinho. Ó, ó. Qual foi a inspiração do teu look? Ai, foi o meu stylist, Felipe Moraes, que pegou na loja pra mim. A gente pega, a gente usa, reúsa, aí depois devolve. É lúcio. Porque, menina, roupa está pela hora da morte hoje em dia. E uma bolsa Chanel hoje em dia, está muito cara. E uma bolsa minha, brincadeira, da minha mãe, roubei dela. Ela não viu, vai ver na Mulheres. Como, por exemplo, o nosso país está vivendo um momento de crise. Como isso afeta a moda? Isso afeta de alguma maneira? Claro. Bom, você tem que pensar que a moda é uma indústria, né? Desde o fio, o tecido, a confecção, o varejo, tudo isso. Ele vai ter que ser repensado. É o que as pessoas estão fazendo. Ou seja, o pior, nisso tudo, não é questão de crise. É a questão da dúvida do que fazer. Todas as indústrias do país estão sofrendo e, evidentemente, a Tessio não podia escapar disso. Então, eu tenho a impressão que todos os períodos de crise servem como transição para outro momento e reestudado e readaptado para eventual cenário que vai acontecer. Tirando o jeans e a malharia que nós sabemos fazer, produzimos aqui, aliás, muito bem, nós estamos praticamente sem matéria-prima. Então, você imagina, sem matéria-prima, com o custo do dólar no momento como está. O pessoal tendo que usar matéria-prima importada. A coisa não está fácil. Não havia de ser para a moda. Mas a moda é briguenta e você vê que está aqui, né, no São Paulo Fashion Week, com toda essa gente mostrando seus trabalhos. Todo mundo aí trabalhando, fazendo força, de modo que a gente está aqui para dar força, né? Vocês estão com, para mim, tá, que não sou do mundo da moda, com uns looks bem diferentes, assim. Eu não acho que seja impactante, assim, como você diz, diferente. Para mim, é normal. Como é que você monta um look assim, uma contora? É um look, assim, que foi inspirado na natureza, né, e já é um trabalho autoral meu, já trabalho já há algum tempo. Então, assim, não foi um look que eu fiz uma composição para vir ao São Paulo Fashion Week, é algo que eu já trabalho já há algum tempo. O Leandro estava falando que assiste a gente lá no Mulheres e queria fazer o que você queria fazer? Não sei, não sei, não sei com a Kátia, por favor. Vamos levar você para fazer crochê lá. Eu vou amar, lógico, minha mãe vai ficar assim, ah, agora é melhor. Ai, meu filho! Ah, você dá, pô. Quero saber primeiro, como que eu posso chamar isso que você está usando aqui por cima da camiseta? Pode ser chamado ou de kata ou de kimono, né, que você amar aqui vira um kimono. Cara, ficou bacana. Agora, no teu dia a dia, você se veste assim ou é para uma ocasião? É o meu estilo do dia a dia mesmo. Eu ando assim mesmo. Eu me visto assim e às vezes até um pouco mais. Até para ir para a padaria. Até para ir para a padaria? Hoje a gente aqui no São Paulo Fashion Week com os maiores estilistas do Brasil desfilando. Mas a moda não é só isso, a moda também é popular. E a Mari faz o maior sucesso no eixo Bom Retiro Brás. Não é mesmo, Mari? É verdade. Hoje em dia o atacado ali do Bom Retiro e Megapolo, ele se tornou um campo de atuação muito grande para muitas blogueiras. Para mim, o ponto alto desse look é o cinto, que tem as medalhas, o cinto com influência de gipsy, né, de ciganos e tal. Mari, de onde é o cinto? É exatamente de uma loja do Bom Retiro, que só trabalha com couro, então faz bolsas e cintos de couro incríveis. Programa Mulheres, estou aqui com Camila Queiroz, de Verdades Secretas. Camila, tudo bem? Tudo bem, e você? Hoje, pelo convívio, você está um pouquinho do outro lado. Você vai assistir sem desfile hoje? Pela primeira vez, eu não vou estar na passarela. Eu vou estar assistindo o desfile. E é uma coisa muito nova para mim. Estou muito ansiosa e torcendo muito pelas meninas, que vão estar na passarela. De Verdades Secretas, foi um estouro, um sucesso. Como manter agora, daqui para frente? Eu acho que o desafio maior é agora, né? Manter o sucesso? Eu acho que o sucesso, quanto mais você busca, mais ele foge da sua mão. Eu acho que o mais importante, que foi o que aconteceu comigo, porque eu não estava focada no sucesso. Em momento nenhum, eu fiquei pensando no sucesso. Então, eu acho que quando você faz o seu trabalho com amor, sucesso é consequência. Não sei. Mas nunca foi uma coisa que eu fui atrás e eu não estou muito preocupada em se eu vou manter isso ou não. Porque eu acho que eu continuando fazendo tudo que eu faço com muito amor, eu acho que isso é o mais importante. Na última edição do São Paulo Fashion Week, você estava interpretando a Enda de Verdades Secretas. E aí você desfilou para várias marcas. Você lembra quantos desfiles você participou gravando? A gente participou de cinco. Cinco desfiles. E você vem aí como atriz, né? Meio que está parando de um modelo. Você tem tanto de catálogo? Fiz muito já, muito. São oito anos como modelo, né? E eu não... Não é que eu estou parando, né? Eu acho que eu estou me permitindo a aprender coisa nova, sabe? A seguir outro caminho, que é um caminho que eu também sempre quis. Vamos voltar para o nosso certo e errado? Vamos lá. Aqui com a Júlia na paz. Eu achei essa saia tão bonita. O que você achou? Eu adorei esse look, Kátia. Essa saia, ela é o ponto altíssimo do look. Ela tem várias tendências. Ela tem o comprimento midi como tendência, ela tem esses ilhoses aplicados, decorando a peça que eu já disse aqui que está em alta. E ela também é de camurça, suede, chamoá, né? Que também é em alta, além da cor. Que é um camelo, alaranjado. Então, assim, ela tem quatro tendências muito fortes. Aí, ela combina com uma blusa branca, com decote profundo, mais ampla, né? Assim, que não chega a ter mangas, mas que cobre levemente a manguinha, né? Assim, aquela parte que a gente se incomoda geralmente do braço. Combina dois colares compridos, que isso é muito bacana também. Com cristal? Com cristal, com dente de elefante, com marfim, com o que você quiser, Kátia. Legal. O mix de colares está muito em alta, então vale a pena... Duas alturas, né? Todo mundo em casa dá uma olhadinha no que tem lá no seu acervo pessoal. E colocar vários colares assim e combinar, sabe? Ver o que funciona junto, porque está muito em alta. Legal. E aí, ela também tem um bracelete, né? E uma sandália nude, que alonga a silhueta. E a sandália de amarrar, eu gosto tanto dessas sandálias assim. Você gosta? É, do tipo lace-up chama essa, que tem essas tiras que se entrelaçam. Certíssima, né? Certíssima. Arrasou, dona Juliana Paz. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Ah, lá no São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week. O que você achou desse look? Kátia, é um menino vestindo essa roupa. A moda está cada vez mais andrógina, tá? Então, não tem mais muito aquilo de, isso é de mulher, isso é de homem. Tirando a saia, que ainda assim pode ser considerada só de mulher, mas os escoceses vão dizer que não. É tudo meio andrógine, pode tudo, tá? Então, assim, ele usa um conjuntinho que poderia ser usado tanto para homem quanto para mulher. Conjuntinho que está super em alta. Um tênis com elásticos nas laterais, que também está em alta, na cor marsala. E uma bolsa, que é do tipo saco, tá vendo? Que está super em alta também. E que é um acessório cada vez mais democrático também para homens. E o comprimento dessa calça? É, a calça, as calças agora voltam a ser pula brejo. Mais curtinha. Lembra que eu te falei. Então, assim, se você quiser se inspirar... Eu tenho umas, eu ponho e falo, ah, senhor, esse troço está estranho, arranco ela e pego o outro. É, inclusive vocês vão ver calças jeans, tipo flare, pula brejo. Difícil de usar. Mas, mais soltinha assim, ou do tipo cigarrete, né? Acima do ossinho do tornozelo ou parando ali, eu acho que é super adequado. Porque as calças estão cropped mesmo e elas estão mais curtas. Usemos então. Vamos ver a próxima. Vamos lá. Acertou, vamos ver a outra. Carolina Dickmann. O que você achou? Bom, primeiro que essa menina dá até raiva, ou mulher bonita, né? Que corpo, né? E simpática demais, né? Bonito o vestido. Bonito, Kátia. Eu adorei o detalhe das costas, né? Que ele brinca com tiras, tipo strap bra, só que ele brinca com as tiras aqui, fazendo um desenho nas costas. Gosto da estampa também, da combinação de cores de roxo com rosa, alaranjado e amarelo. Achei bem bacana. E também essa estampa, ela parece um quebra-cabeça, né? É, ficou legal, né? Ela parece um tear e lembra um quebra-cabeça. Eu gostei muito, sim. Tá no comprimento certinho, as cores são super favoráveis a ela. E as costas é que são o ponto alto do look. Mas tem que ter as costas bonitas, né? Tem, tem que ser magra. Não pode ter aquelas gordurinhas sobrando. E é um vestido que é usado sem sutiã. É, a gente tem que ter o corpo pra usar, né? E aí a gente tem que ter o bom senho de olhar e falar assim, a minha vez já passou. Não tem jeito. Olha, vou passar os contatos da Juliana Arisa, você querendo saber tudo sobre moda. Você colocou o São Paulo Fashion Week já? Essa semana a gente tá fazendo cobertura do São Paulo Fashion Week. Tem lá vários desfiles, tem também o que você está vestindo, que as pessoas contam pra gente, o que elas estão usando. Pra vocês verem que nem tudo é marca e marcas de luxo. Também as pessoas usam marcas populares e vocês podem se inspirar nos looks. Juliana Arisa.com.br Twitter, arroba Juarisa E não esquece no facebook.com Barra Juliana Arisa Oficial. É isso aí. Beijo, bela, boa semana pra você. Obrigada, pra você também.